Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba e a gente vai jogar Hiper Universe novamente com a arqueira Selene, uma elfa muito forte aqui do Hiper Universe. Esperar a partida começar aqui, tá carregando. Esse MOBA 2D que será Free-to-Play. E você pode fazer várias builds e escolher ali. Arqueira com um colãozinho dourado. Esperar a partida começar. 3, 2, 1, GO! Eu tento upar as habilidades ali na loja ali ó. Ali no topo é a loja. Você compra ali, eu procuro comprar de crítico e recuperação de vida. Crítico e roubo de vida né. Bora. Ih, já vai dançar? Quase que eu levo e quase que eu morro também né. Opa, levaram, beleza. Voltar a base aqui já. Fiquei na... Fiquei na... Mirro. Tiro dela as flechas... Flechada muito rápido. Tinha 2 lá embaixo já. Vou subir aqui na lane de cima. Comprei mais ali o 4 ali. Aquela com a pistola ali, acho que é uma assassina. Esse disparo aqui que vai longe que... Que tem que ficar pressionando. Não pode dar mole aqui que ela morre bem fácil. Ela dá muito dano, mas morre bem fácil. Como se fosse um ADC mesmo. Ah, quase que morre. Entrei na área da torre e o Hermínio tá lá. A ultimate dela acelera mais ainda os tiros da flecha. É bem legal jogar com ela. Ela tem uma habilidade ali que dá uma cambalhota. Serve pra escape. Ai, onde eu caí? Não! Ela tá cambalhota pras costas da onde você tá olhando. Então eu fiz merda ali. Eu... Eu usei a habilidade... Olhando pra minha torre. Ai eu caí pra cima deles. Se eles estivessem mais fortes, ele tinha morrido feio pra caramba. Achei maneiro que a lane encaixa certinho na tela, na altura da tela. Aquele personagem ali com escudo é tanque. Você acha que ele vai morrer, mas ele acaba não morrendo. Tem que tomar cuidado com isso. Aquela do fogo ali que eu gostei muito da outra gameplay. Pela ação total, né? Pô, eu quero outro close de beta logo. Eu que lance logo o jogo, logo. Que esse jogo é muito maneiro. Vocês tem que experimentar quando lançar. Ó, o Tei, olha lá. Só... Só tirambaço pra cima deles. É bom que ela tenha roubo de vida, ó. Fica tirando, recuperando a vida. Mas ficou ruim, viu? O cara tanque lá e ele não morre, cara. Ele fica com a vida baixa e não morre. Estão todas nessa lane aqui. Ah não, acho que tem um lá em cima, né? Pô, sai daí, ô... Leão albino. Sai daí. Isso, falta a base, pô. Foi level 7. Acho que eu matei ninguém ainda não, né? Ó, pressiono o Q aqui. É que eu troco o botão. É por isso que eu não falo o botão pra vocês. Troquei os botões todos. Ó lá, tá um cano e tá... Só acho que quem tancou foi o outro. Com a moeda da cabeça ali, tô marcado pelo... Cowboy. Ó, voltei de novo. Vai morrer agora. Morreu, boa. Sai, sai, sai do fogo. Aquele falcão ali só dá visão. Eles têm um suporte ali também, né? Tem um tanque, tem suporte e tem o dano. O time deles tá bem completo. Eu vou trocando os botões. Fica até ruim de ensinar pra vocês alguma coisa. Teleport aqui, ó. Voltar pra minha torre lá. Caralho, cara. Vai pra cima mesmo. Igual maluco, olha lá. Ah... Tanquei a torre. Ninguém perdeu torre nenhuma ainda. Ali em cima no parte superior direita você vê as torres. Vê o desenho, o... As cores da torre ali azuis a nossa. As vermelhas deles. As nossa torres tomaram mais dano, olha lá. Quase na metade da vida. Opa. Dá pra levar, dá pra levar. Que isso? De graça não morre, cara. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Quando ele vai morrer, ele pula pra trás dos outros, ó. Toma. Acho que esse tiro aqui, vara geral. Eu preciso mais tempo. Eu preciso mais tempo. Eu preciso mais tempo. Sai daí, sai daí. Ah, que isso? Eu preciso mais tempo. Ainda tem a curandeira deles ali, ó. Maldita. Eu preciso mais tempo. Eu preciso mais tempo. Eu preciso mais tempo. Toma. Eu preciso mais tempo. Viver a outra coisa. O fogo tá matando todo mundo, hein. Dei um inimigo engaged. Dei 3 assistência. Não matei ninguém e não morri também. Bora base. Ah, joguinho tá bom. Vamos segurando ali contra 3, 4. Olha lá, matou o leão ali. Viu por outra lane agora. agora é ali a safada a lá freirinha só fica ali ó curando, baixadinha curando enquanto os outros ficam atacando vai dar ruim isso cadê meu time? o inimigo foi morto não tem pra onde fugir não rapaz o inimigo foi morto o inimigo foi morto eu levei um, ele levou dois dá pra machucar essa torre agora ó ó, vamos levar a torre acho que é tipo aquela menina lá do Dota lá que quando aperta o botão ela dispara pra caramba dá pra levar a torre rapidão a ult dessa aqui aumenta a velocidade de ataque pra caramba e dá mais dano né ó vida cheia, mana cheia bora segurar a torre aqui tirar o inimigo daqui ó ó, tem uma flechada que empurra também pra longe ah, vou morrer ah, vou morrer boa boa dá pra pegar esse aí também ó assassino aí atrás filho ah não pegou a freirinha deve ter salvado né salvo ela bom que eu fico dando na freirinha ficou recuperando minha vida e ela não morre botar a base matei um dei sete assistência porra, sete assistência trinta e oito de farm quase 12 minutos de partida quase 12 minutos de partida ó, você clica no mapa ali ó você indica aqui pra defender pedindo ajuda ou com o botão direito você pede pra pessoa sair de perto ó, levaram a torre tem um carinha ali, tem um carinha ali cara, esse cara mata todo mundo ó opa, vou levar hein levei, cowboy peguei opa, double kill ah, não, não, não levei três já hein tá, matar esse robôzão aí agora cara, serra elétrica num braço, machado no outro agora que eu reparei nisso hein nossa pela ação se roubou aí é pelo o Dá pra pegar, dá pra pegar Aquele maluquinho ali que tá matando em geral Ele tem um stun bom pra caramba Se pegar o stun ele deixa o cara paradinho E só mete a porrada Levamos outra torre Estamos levando as torres todas dele Vontade de juntar essa lane aqui Eita, caí malzão Pega, pega, pega Eita, caralho Sorte que eu fui inteligente e desci aqui Se não, já era eu Dá pra matar essa assassina Pegaram, boa Dá pra pegar ele A gente vai na fome Esquece até que tem torre, né Tancando a torre, sai Caralho Ah, não E o Kielpo é um assassino ainda É muito tempo pra reviver Batei quatro Morri um Dez assistência Tô vivão de novo Bora Dá um teleporte aqui já na Na torre Bom que nesse jogo dá pra dar teleporte Torre quebrada também Bora lá Estamos quase dando GG Falta só o Core dele já O núcleo Não sei qual é o nome aqui Nexus Núcleo Core Sei que o nome do mapa aqui Eu acho que é Hyper Universe Que tem esse nome no jogo Boa, agora vai partir pra dentro Peguei, boa Bora, bora, bora Tô lutada Vai, 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 vai Falta pouco, falta pouco Sai, sai da torre Pô, não deu pra levar ainda Ó, falta pouquíssimo Socorro Verabilidade ali Vou teleportar daqui Vou teleportar ali, ó Torre quebrada Já vou aparecer ali Bora, 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 bora Bora Boa, já apareci no lugar certo Levei mais um Matei sete Tem doble agora? Caraca Agora que é a hora Agora que é a hora Vou pegar esse campo aqui da jungle Jungle entre aspas Não tem nem mato nisso aqui Hora da verdade Hora da verdade Opa Vitória, garoto Vitória, ó Cadê, matei sete Morri um Onze assistências Sessenta e três de farm E é isso aí, pessoal E essa foi a Selene Valeu Falou Bool 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 Tchau.